Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namastê, pessoal. Boa tarde. Hoje é dia 8 de maio de 2023. Estamos chegando à nossa sessão de Dhinacharya nº 10. Hoje sobre um dos temas mais importantes desse curso. Não tem, isso está nos papers e etc. Não tem nenhum procedimento de Dhinacharya que tenha tanto impacto sobre a vida da pessoa quanto o Nassya. A ponto do Nassya ser elencado ao top 5 do Ayurveda, do Pancha Chodhana ou do Pancha Karma. Mas, além deste aspecto, do ponto de vista contemporâneo, este procedimento tem uma importância maior ainda. Porque o uso intelectual que a gente tem hoje do nosso cérebro é muito proeminente. E, por uma razão gloriosa do óleo, a barreira hematoencéfalo ou qualquer coisa, tem uma via de acesso muito benéfica, muito gentil, muito inteligente para se relacionar com o cérebro. Então, de todos os oba-obas que a gente tem do Ayurveda contemporâneo, o que mais merece ser destacado e o que a gente deve mais, Carla, estimular as pessoas a fazer é procedimento de Nassya. Procedimento de Nassya seja feito de uma forma clínica, de uma outra pessoa aplicando, seja você meio que se auto-aplicando. Pro nosso mundo de excesso de uso cerebral, é top. É formidável. É fantástico. É maravilhoso. Porque uma das coisas mais difíceis que existe é você nutrir o cérebro. E a grande especialidade do Nassya é nutrir o cérebro. É claro que quando a gente está botando um anotaila, não necessariamente ele está chegando a essa intensidade. Às vezes, ele está atuando mais no nível do nariz do que no nível do cérebro. Ok? Então, a gente vai ver que existem três tipos de intenções de quando a gente coloca coisa no nariz. Uma vai ser... Xamana, que é a que a gente vai conversar mais nessa sessão. Outra vai ser Brimhana e outro vai ser Shodhana. De uma maneira simples, vamos traduzir aqui Xamana como um uso cotidiano de manutenção, mas não de regeneração. Ok? Então, se eu pego um WD e passo na minha corrente da bicicleta, e aquilo ali não está com a bicicleta enferrujada, a corrente, mas eu estou fazendo a manutenção preventiva, isto é, Xamana, presta atenção, porque a maior parte do Ayurveda contemporâneo não vai estar lidando com este aspecto. A maior parte do Ayurveda contemporâneo vai falar, você já está doente, e aí você vai fazer o nasce para regenerar a tua saúde. E, dentro deste processo, isso já não é mais o que a gente vai considerar como Xamana. Ok? Deixando bem claro, Karen, que esta definição de Xamana é uma definição tanto arbitrária, quero dizer, pode ser definida de outras formas. Ok? Mas quando a gente está pegando o Anutaila, e você não está doente, e você está usando ele preventivamente, você está usando ele rotineiramente, você está ajudando a evitar que doxas se acumulem. Você está ajudando a limpar malas. E atenção, Odival, definição. Xamana é a atividade que promove a regeneração, a troca de malas do sistema para que eles não se deturpem e causem a transformação de tridatos entre doxas. Xamana é a atividade de empurrar as excretas para que haja uma renovação do estoque de excretas e que eles não percam a validade. Então, quando você vai em uma loja de construção e eles fazem uma promoção, de que, tipo assim, tem lá um monte de tinta, que seja que está com prazo de validade para expirar, o gerente chega e joga aquele preço para baixo. Ele está fazendo um Xamana. Porque ele está pegando um material que é capital de giro e ele está evitando que o capital de giro se torne disfuncional. Karenin, definição. O nosso propósito clínico, enquanto terapeuta, é ajudar práticas de Xamana que promovam uma renovação do estoque de malas. O Lucas, que teve essa semana uma aula sobre isso, está falando assim, nossa, essa sessão está para mim, de todos nós, de várias turmas, etc. Quem está com essa sessão abençoada hoje é o Lucas. Eu posso depois até passar a sessão de revisão que a gente teve, agora que eu acho que é bem-vindo. Você estava, Divaldo, nessa revisão agora? Não. Eu vou pegar esse áudio e mandar para vocês, porque é uma coisa, assim, helpful. Mas entenda, o nosso grande... Sim, Tchá, você não pegou essa nossa versão de Namastê, então estamos fazendo um update aqui, ok? A nossa grande proposta, enquanto uma escola terapêutica, é que a renovação dos malas não é feita de uma forma necessariamente adequada. E... O... Naraya, 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 Vedma, é que a gente tem um...